Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, dos, dos! Agora estamos acompanhando por aqui Sora e X-Toy, mais uma semifinal da Winner's Bracket. Já temos alguns resultados que estão saindo aí pela Winner's e pela Loser's. Maddy, aqui encerra o camp de hoje, tá? Amanhã a gente retorna a partir das 16 horas. A gente retorna às 16 horas daqui pra frente, tá bom? Então temos Sora contra X-Toy, Jota Rodrigues ainda joga uma, Andrezinho joga uma também. Tem ainda faltando Pudice, Ressual e Tevez, Paralax contra Jota Rodrigues. Espera, você espera essa partida aqui, Paralax? Por favor, essas partidas aqui, as últimas de hoje, eu quero narrar mais em breve, tá bom? Vamos acompanhar por aqui. Obrigado, Paralax. Vamos lá, X-Toy jogando contra Sora. Sora já vai abrindo de... Farsir! Oi, tudo no YouTube? Manda salve. Manda salve pro pessoal do YouTube que tá vindo aí acompanhar. Não, acabou, acabou, Pato. É só amanhã, 16 horas. Eu vou marcar todo mundo certinho no Discord qual vai ser o cronograma de amanhã, tá bom? Eu vou marcar assim que terminar as partidas de hoje. Mais tarde eu vou colocar qual vai ser o cronograma de amanhã. Tá bem, Júlio! Obrigado pelos dois meses. Valeu, valeu, valeu pela força, Sora. Já vai começando por aqui em Tire Hunters, do outro lado. X-Toy vai abrindo. Obrigado, mano. Já vai começando seus primeiros campos. O X-Toy é um jogador de humano aí das antigas, o Warcraft 3 brasileiro, e que normalmente joga uma base. Ele é jogador uma base. Não é daquela nova geração de jogadores expandidores. Que isso, valeu, Cândido. As tropas de um jogador estão sob atalho. Já vão trocando. Desse lado, por aqui, o Sora está conseguindo converter um certo dano. As únicas unidades que estão tomando dano são as unidades descartáveis, né? São os lobinhos. Uh, mas ele vai perder os dois lobinhos por aqui. Ele vai perder 15 segundos de pressão. X-Toy já indo para Tire 2. Sora também indo para Tire 2. Estamos na semifinal da Winner's Bracket. É a última partida para os dois jogadores. A última partida para os dois jogadores. Vai se posicionando. Sempre agressivo. Tentando controlar o jogo do humano. O X-Toy está jogando bonitinho. Está jogando sem perder nada. E vai aquele controle. Controle do Orc. Tentando aplicar o dano em cima do humano. X-Toy é bicho guerreiro. Primeira unidade morrendo. O Neymar já está no chão. Vai ter dois? O outro footman consegue sair com a vida baixa. Bora. Vamos dando o bloco. Correndo atrás deste footman por aqui. Olha o Neymar. O segundo Neymar. Será que vai cair? Dois footmans. Para que eu vou relançar? E por que você está perguntando isso? Se você não vai jogar, velho? Opa! Opa! O X-Toy está mil e... Eu diria. Eu chutaria que o X-Toy é mil e oitocentos de MMR. Mas é mais ou menos a faixa. Ele conseguiu a eliminação ainda. O grunge acaba caindo. Para dois footmans por um grunge. Faz igual por igual. Dois footmans por um grunge. O segundo herói já vai aparecendo por aqui. O jogo do X-Toy vai ser para Spellbreaker. Sim, antigamente eu fazia o Rei da Mesa direto. Mas o ponto é que... Cansou, né, velho? Cansou e... Pô, a galera já... Chegava um momento em que... Eu fazia Rei da Mesa com 10 players. Porque a galera, às vezes, não aparecia. Tá ligado? Pega level 3. Lobinho 2. Segue no farm. Taurenzão, o segundo herói. Vestiário e... Xamãs. Level 3. O X-Toy está bem machucado por aqui. Double Santuário Arcando para Spellbreaker. Spellbreaker, Priest, Sorceries. Normalmente, o humano, tradicionalmente, começa fazendo Priest, depois Sorceries e depois Spellbreaker. Shadowhunter segundo herói? Eu acho que Tauro funciona um pouco melhor. Porque Shadowhunter... Não tem muito... Muita pressão para cima de Caster. O Tauro faz melhor a linha de frente. Arquim do Xamã de Spellbreaker segura a onda? Como eu comentei, né? Ele está indo para o Xamã. O Xamã é mais uma resposta para o Arquimago. Os Spellworkers fazem a linha de frente para o Taurin. Para qualquer unidade que venha aparecer por aqui, o Spellbreaker meio que é uma unidade para fazer escudo. É um escudo anti-mágico e bem interessante. E que não tem muita resposta para o Orc, a não ser que ele levante Kodo. Kodo pode mastigar o Spellbreaker para tirar rapidamente o Spellbreaker da jogada. Mais um escudo? Não sei. Dá para fazer um ou outro. Mas o maior problema é lidar contra o Mountain King e contra a legião de Casters lá para trás. O Spellbreaker tem pouco dano, né, velho? Você pode ver que Sorceries, Priest, tem quase o mesmo dano do Spellbreaker. Só que ele tem 600 de vida, uma armadura relativamente boa. E ele fica na linha de frente invulnerável à magia. E ele tira a mana do Taurin. Tira a mana do Taurin. O Taurin não pode dar uma pisada por ali, tanto que ele está segurando a próxima spell dele. Porque, em algumas situações, o Taurin até nem vai para a Stomp. Ele vai para a Shockwave para pegar as unidades na backline. Para tentar pegar esses Sorceries lá atrás. Alterar o placar de Jota Rodrigues contra o Médio. Foi 2x1. Então, 2x0. Tá bom? Já faço isso. Já faço isso por aqui. Obrigado pela atualização. Acho que lá para frente, né, se alguém... Não estou conseguindo fazer isso agora, mas sai de fácil. 0x0 na série entre os dois jogadores. Vamos seguir firme aí. A Sora está tentando abrir uma expansão. Lá do outro lado, a X-Toy segue fazendo um exército gigantesco. E com aura ainda. A aura de armadura. Já tem 3 spellbreakers. Muitos Sorceries. 2 Sorceries, 2 Spurses na backline. Já é um exército bem aterrorizante para um Orc. É um exército bem aterrorizante. As tropas de um jogador estão sob ataque. A cada ataque, ele tira a mana. X-Toy. Tem pergaminho. É bom comprar pergaminho. Ele pegou, tomou de retreinamento. Foi para a Blizzard. Foi para a Blizzard. Primeiro choque, já entrou para aqui. Olha o Blizzard! O Sword já começa pegando muito bem. O Sora já responde e já tenta se reposicionar. O Mountain King bate a marretada no chão. Deixa eu ver uma coisa. Pega mais. Pega mais por aqui. Mas o X-Toy acaba chamando mais milixas para participar da batalha. Não sei se a batalha prosseguindo por aqui ainda vai dar boa. Olha o dano. Olha o dano. Olha o dano que ele está conseguindo executar. O Sora ficou muito juntinho. Ele perdeu muito boneco. Que dano em área para o X-Toy. O corpo entrou firme e forte doido. Nas mãos do Manu contra o Orc. O Sora dentro da base. Tentando restabelecer a economia. Tentando ganhar tempo. Situação é complicada. O dano chegou fortíssimo. Bastou uma fight. Bastou um dano em área. E o X-Toy com seu estilo de jogo. Uma base. O Sora não está muito acostumado a jogar com o Manu que não expande. E o X-Toy tem um estilo de jogo realmente. E o Sora não está conseguindo lidar. Pelo menos na primeira partida entre os dois. Ah, tu fofo. Mandando aqui jogão. Está sendo um jogaço. Vamos ver se o Sora mantém as pontas ainda. Está tomando slow. O Sora desiste. E o X-Toy leva o primeiro mapa dessa série melhor de três. Esse X-Toy chegou aqui na live falando. Mano, faz muito tempo que eu não jogo. Muito tempo que eu não jogo. E ele veio para cá e trouxe... Trouxe aqui... Um jogo onde... A sua experiência falou por si própria, velho. Abre um a zero e agora a gente vai para o segundo mapa. X-Toy, um a zero contra a Sora. Não é muito acostumado aí o garoto Sora a enfrentar um jogador de uma base. Agora ele vai ter que dar uma... Pensada. Como é que eu posso jogar contra? Será que é uma boa eu ter expandido mesmo? E vamos ter algumas pequenas adaptações por aqui. A carta é errada. Perfeito. Agora está certinho. O Warcraft 3 das ruas? Quase isso, velho. O Warcraft 3 das ruas que ele aprendeu, velho. Ele aprendeu muito. Com... Com altas e altas partidaças. Na história do Warcraft 3. Na época em que o Warcraft 3 não era jogo para expansão direta. Vamos lá. Como é que o Sora se adapta agora? Dá para virar a Sorinha? Quem está a sua torcida aí, guys? Como está a sua torcida? Vocês estão torcendo para a Sora ou para a X-Toy? Vocês querem humano ou querem orc? Vamos lá. X-Toy. Vai puxando o Arquimago novamente. Arquimago novamente nas mãos do X-Toy. Esse cara que eu lembro quando eu organizei o treta. O treta de Warcraft 3. Sabe o que aconteceu? O treta de Warcraft 3 se inscreveu de última hora. Ele jogou o camp. E ele venceu o camp, velho. Venceu o camp jogando de humano. Já naquela época o humano botava terror. E agora? Será que o Sora vai se aterrorizar contra ele? Parceirzinho. Nas mãos novamente do jogador Orc. X-Toy vai puxar mais um campo. Começando seu campo de forma ligeira, segura. Já tem o Fultman para verificar as primeiras informações. Sabe que é parceiro. Sabe onde ele está indo. 89 pessoas acompanhando para aqui. Meu muito, 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 muito obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês que estão vindo acompanhar o melhor do Warcraft 3 brasileiro. Hoje tivemos poucas inscrições. Mas tem alguns jogadores que fazem questão de dar show. E esses dois aqui são extremamente poderosos. Podem dar um showzaço para vocês. A luta está pela garantia do top 4 ou quem vencer vai para a final da Winners amanhã. Quem perder joga amanhã também o top 6. O mano está quebrado. Vocês acham, chat? Vocês acham? Sora, está fazendo a movimentação. Neymar, Neymar, Neymar. Vai cair ou não? Chat, o Neymar cai ou não? Primeiro a cair. Está aqui, ó. Nhaque. Só falta uma mordidinha. Só falta uma mordidinha para o Neymar cair. Caiu. Force Blood nas mãos do Sora. Está fazendo pressão. Textoy fazendo novamente o jogo para T2. E vamos ter adaptação. Por enquanto, sem adaptações para a Sora. Jogando aí para alguns Red Hunters. Mas ele vai parar a produção? Não. Não tem. Normalmente o Orc faz 4 Red Hunters e para. Normalmente é 4 Red Hunters e o Orc para de fazer Red Hunter. Porque o humano pode fazer o upgrade de Defend, né? E responder bem. Bora. Vai caindo. Vai fugindo com o seu Red Hunter. Vai conseguir salvar a pele do garoto. Vai salvar a pele do garoto. Vai protegendo. Corre de um lado. Corre para outro. Olha o Surrounder. Tenta cercar esse Arquimago. O Red Hunter sai vivo. O Fútima também. Então, eu vou fazendo aquelas trocas. Exibindo o seu micro. Para as mais de 80 pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo. O que seria a Aranha? Foi finalizado. Pega a level 2. A Sora já tem aí seus 4 Red Hunters. Para de fazer Red Hunter. Agora está indo para a bestiária e tendo os espíritos assim como foi no mapa passado. Vamos ver se ele vai conseguir boas trocas. Vamos ver se o Mountain King vai dar trabalho nessa partida. Taurin. Mais o Surround. Quem vai pegar o Last Hit? Quem vai pegar o Last Hit? Garantido para o Sora. Que pega também o item. Já dá uma recuada. Continua na luta. Taurinzão já apareceu por aqui. O Taurin vai chegar antes do Mountain King nessa batalha. Mais um Fultima acaba caindo. Olha a possibilidade de Surround. Será que vai ter possibilidade de Surround? Ele cerca. Ele fecha o cerco para cima do Arquimago. O Arquimago vai ter que forçar o teleporte. Jogando bem mais agressivo. Conseguindo melhores trocas. O Sora se mantém vivo aqui. Na Guerra Civil. Blade Master não é uma boa escolha para jogar contra o humano. Especialmente levando em conta as Sorceries. Então ele não acaba com os lobos. Ele só pode roubar os lobos a partir da T2. Da T3. Fazer o upgrade lá. Mas o Farsir é um herói para fazer exatamente isso que ele fez no começo da partida. Ganhar tempo e evitar com que o adversário farme muito bem. É um herói para pressão. E sem falar que conforme o jogo passa, ele ainda tem o valor com o Fork de Lightning. Vai ter bastante potencial para finalizar a unidade. Você viu que o jogo do X-Toy sempre foi. Eu vou ter que ficar lidando com o Farsir. Defendendo do Farsir. Defendendo do Farsir. Fork agora é a pior raça do game. Olha, tem gente que diz que a pior raça atual do game é elfo. O Pato discorda e fala que a pior raça atualmente é elfo. No cenário profissional alto nível lá da China. Orc mata o Mano e o Mano mata o resto. É o que está acontecendo. É um resumão do que está acontecendo. É o que eu estou sentindo no metagame atual. Orc mata o Mano e o Mano mata o resto. Mas aí eu estou falando do altíssimo nível. Aqui o Sora está sofrendo muito para se adaptar nos jogos contra o Mano. Mas aqui não é também muito sinônimo de metagame atual. O X-Toy joga para uma base, né? Independente da matchup, ele sempre joga uma base. Consegue uma eliminação. O Sora pega o melhor item que poderia cair. Regeneração de Mana. Isso, o X-Toy vai querer expandir no centro? Sora, já terminou de fazer a expansão. Será que o Taurin vai conseguir pegar o level 3 a tempo? Vai conseguir pegar o level 3 a tempo? Diferente do mapa passado, o X-Toy. Não tem Blizzard. Não tem o seu Mountain King level 3 ainda. Não tem Mountain King level 3. O Taurin ainda não pegou o level 3 também. Ainda tem muito Fultima. Então tem valor ainda no Taurin bem posicionado. Vai para cima do Spellbreaker. Por enquanto tem poucos Spellbreakers. Olha a mastigada! Mastigou! Taurin acaba cercado por aqui. Ele pega o level 3 na última hora. Ainda tem uma poçãozinha para manter ele vivo. A situação é um pouquinho complicada para o Sora. Aqui força o teleporte para se reposicionar. Força o teleporte para cima da expansão. Vai se reposicionar para cá. Para cá. Taurin já está ali atrás. Pega o level 3. Reposiciona. Vai para mais uma briga. 56 contra 45. O Sora está na desvantagem. Acaba perdendo mais uma unidade. Mas ele está continuando essa briga pesada por aqui. Foco para cima das unidades na backline. Está tentando focar em cima de alguma Sorcery. Em cima de alguns Priestess. Mais uma batida no chão. Dá uma segurada em cima dos heróis. Olha o dano. Consegue converter. Bastante dano para cima dos Fultima. Bastante dano para cima dos Sorcerys. Mais um Spellbreaker. Acaba sendo pego por aqui. Vai tentar buscar a punição. O Sora está com a vida abaixo para o Taurin. Mas aventurar muito para cima é perigoso. Mas ele tem a expansão. Isso daí é um bom sinal. A X-Toy já abre a expansão lá no centro também. Agora a X-Toy fazendo muita Sorcery. Segura a onda! O garoto Sora. E outro detalhe importante. O X-Toy não tem ainda seu Mountain King level 3. A X-Toy já tinha sido lançado no Dota 1, eu acho. Eu acho. Posso estar falando merda. As tropas de um jogador estão sob ataque. A X-Toy 56 contra a Sora 51. Vai fazer o campo por aqui. Qual vai ser o item grande que vai dropar? Dropou aqui. Braçais Rúnicos. Vai ganhar mais resistência para magia. Olha aqui. A X-Toy está na malandragem. Está na sujeira. Querendo jogar para esse Dan Yara. Já deu certo no primeiro mapa. Será que aqui vai dar certo de volta? Veremos. Veremos. Ele não tem Clap 2 porque ele ainda não farmou o level 3. Ele está tentando pegar agora. O que se usa para conter a cor do dano? Basicamente é Slow. Slow e dano em área. Porque é uma unidade bem lenta, né? Então se você joga Slow nela, ela já fica bem fácil de você focar. Vamos lá. Level 3. Level 3. Sora 62 contra a X-Toy 66. Vai entrando dano em área por aqui. Blizzard. Tá, olha. Ele está se posicionando. Olha a muralha. Olha a muralha de Spellbreak. Ele vai conseguindo acessar a backline. Que Clap sensacional. Travou com todas as unidades aqui. Ele consegue ultrapassar a linha de Spellbreakers e todos os casters estão com a vida baixa. X-Toy usa esse scroll. Pelo amor do Deus, meu amigo. Se não vai rolar isso daqui é Pentakill. Pentakill para cima dos casters. Que momento delicioso para um fã de Orc, velho. Sem spoilers, X-Toy. Sem spoilers. Não manda spoiler. Não manda spoiler. Por favor. Eu sei que vocês já estavam jogando os mapas aí. Então não fale. Não fala. Não fala. Teleporte. Caiu o teleporte. Por aqui. Só tem um monte de Spellbreakers, mas ele está focando para cima do Motorking. O Motorking ainda tem uma poçãozinha que ele pode utilizar para aguentar. Para aguentar sem dó, sem piedade. Taurin. Aguenta. Força poção de invulnerabilidade. Olha o dano encaixando para cima de todo mundo, mas o Motorking acaba caindo. Acho que aqui... Nossa, ainda está de igual para igual. Parece que o Mano está muito mais fraco, mas está de igual para igual. Em supply, né? Mas tem dois Spellbreakers aqui. Isso que complica bastante. O Mano tem 51, mas tem dois Spellbreakers dentro do estômago que ainda contam no exército do Mano. Se ainda tem dois Spellbreakers, ainda conta. A senhora vai usar a fonte em seu favor. Já vai recuperando aí seu exército. Tem expansão para se manter viva e forte. A senhora viu a expansão aberta. Parece que está amassando, mas o Supply está igual. Mas é que tem... Como eu comentei, tinha dois Spellbreakers aqui que ainda contam o Supply, tá? Ele está realmente na vantagem. Olha o dano em área. Encaixou. Taurinzão. Tentando segurar as pontas. O Farsito teve que reposicionar. Achou mais um Spellbreakers aqui. Ele achou quantos? Achou mais um Spellbreakers. Foi lá, mastigou, recuou. É tipo você fila boia na casa do amigo, velho. Você vai, fila boia e vaza. Não fica para os pormenores, né, velho? Está indo para vários codos. Codo neutraliza o Spellbreakers. Curiosamente. Codo neutraliza o Spellbreakers. Ele vai lá e mastiga. Deve ser que não precisa lidar com o Spellbreakers. Bate o pé no chão. Está aí, ó. Mais mastigadinhas. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uh, libertou por lá. Agora a vida está baixa. A montaíquia. Vai conseguir aguentar. Ih, tomou uma redinha. Vai tomar outra daqui a pouco. Batidinha no chão. Batidinha no chão. É raio. É trovão. É dano. Quem ele vai tentar comprar por aqui? E o Sora comprou o Dust. Ele sabia que podia ter uma marotada ali no meio. Ele já comprou a Dust para evitar com que ele ficasse invisível. Surround? Surround. Está tankando o Blizzard. Está tankando o Blizzard. Mas ele quer muito matar o Arquimago. Ele quer muito matar o Arquimago. Ele tentou ter knife ele mesmo com o Blizzard. Ele se demou com o Blizzard. Coisas que a gente não vê todo dia no Arquimago X3. Não soube ataque. E o X-Toy deixa a partida. Está 1x1, meus amigos. 1x1. 1x1. E temos aí... Hammerfall. Hammerfall. Como terceiro e último mapa. Como é que está a torcida, guys? Está para Sora ou está para... X-Toy? É summertime, exatamente. A Loser's Bracket. Eu já estou vendo que tem alguns confrontos aqui, tá? Andrezinho, Pudim, J. Rodrigues, Paralax. Não sei se vocês estão jogando, mas se vocês puderem esperar. Que daí eu posso narrar todos os partidos de vocês, tá? Daí depois dessas últimas séries. A gente finaliza os jogos de hoje. Eu vou continuar com a live aberta depois daqui, tá? Queria jogar umas partidas. Eu estou com vontade de jogar, mano. Eu fico assistindo vocês jogando. Às vezes dá vontade de jogar, né? Eu queria estar jogando esse camp. Às vezes eu estou aqui narrando. 1x1. Quem vai para a final contra o Pato? O mano sempre independente do player. Tem gente que torce para a horda sempre. Tem gente que torce para o humano sempre. Vamos lá. Bora. Conseguiu achar um jogo. Conseguiu tirar o mapa. Bota uma raça que ele... Já está meio... Há um tempo meio reclamando. Não consigo vencer muito fácil de um ano. Venceu. Mas não foi fácil. E agora é que estou aí. Arquimago novamente. Arquimago novamente. Você vai tentar expandir? Vai seguir o meta? Não. Aqui ele pega o level 2. Não precisa necessariamente expandir. Mas ele pode pegar o level 2 aqui rápido. Não é? A história já está indo. Com sua trupe. Nossa, a galera... Vamos formar o primeiro campo. Eu tenho quase certeza que o Pactoil nunca jogou em... Ah não. Eu acho que ele jogou em Hammer Foul já. Ele tem jogado essa última temporada. Ele sabe... Ele sabe os macetes do mapa. Vai ser já pega a garra de ataque. Acho que essa rota, inclusive, ele não faria se ele não soubesse que ele podia fazer especificamente esse campo. Porque esse campo de Goldmine é diferente desse. Aí, level 2. Garantido. A galera também vai pegar o level 2. Primeiro Rediante. Já vai dando as caras. Pega o level 2. E qual que foi o item? Luva de rapidez. Opa! Tem alguns bonecos aí com a vida bem baixa, bem machucada. Ele pode tentar forçar. Tá emocionante. Obrigado pela presença de todos vocês que estão por aqui. David Rock. Galera, manda salve pro pessoal do YouTube que estiver acompanhando mais tarde. Partidas vão pro YouTube mais tarde, sim, hein? Dá gosto de ver... Dá gosto de ver umas partidinhas bem pesadas, bem disputadas assim. Já tivemos o Neymar caído. O Neymar já está no chão. O Neymar já vai chegando pelas costas. Ele quer roubar, ele quer roubar, ele quer roubar. Vai conseguir. Não conseguiu. Dano sendo convertido pra cima do Arquimago. Pra cima dos Fultzmans. Agora tá com a vida bem baixa de um Grunt. Ele vai conseguir sair com o Grunt. Vai sair com o Grunt. Ele protege. Protege com os Red Hunters esse Grunt. Muito bem jogado. Ih, não! O Neymar e a Orc caiu, velho. O Neymar e a Orc caiu. Mas ele vai conseguir pelo menos matar dois Fultzmans. Dois Fultzmans por um Grunt. A traca é quase equivalente. O Jim, você joga contra o Andrezinho. Mas você pode... Você pode esperar? Calma aí. Não fala se você já jogou. Fala se você já jogou. Tá. Droga. Droga. Não, sem problema. Sem problema. Encerra ali mesmo. Encerra ali mesmo. Aí é só amanhã mesmo. Tá. Tá top 6 do Brasil, hein, Pudim. Tá ali. Top 6 brasileiro. Então, narro o Jota Rodrigues e o Paralax. Não sei se eles ainda jogaram. O Jota Rodrigues e o Paralax. As tropas de um jogador estão sob ataque. O jogo vai ser pesado. Estão esperando terminar. Obrigado. Obrigado, mano. Daí vocês podem começar. Eu assisto pelo Flow. A última série que a gente vai acompanhar vai ser sem spoiler. Né? Sem spoiler aí. O Jota Rodrigues e o Paralax. As tropas de um jogador estão sob ataque. Agora vai buscando expansão. Do outro lado o X-Toy está bem machucado. Já puxando o seu Mountain King. Double Arkane e Centum. Hum, ele ficou travado. Putz, ele tá travado em 32 Supply. Ele já levanta aqui as fazendas. Mas quando chega a ter dois, já é bom fazer dois Prists, né? Pra ficar curando. Pode dar uma atrasadinha aí no exército. Perfeito. Olha a galera indo pro boteco em pleno sabadão, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Come uma... Uma tilapia, um filézinho de tilapia ali por mim. X-Toy vai tentar farmar, mas aqui eu já sinto que o Sora já tá bem na frente, né? Bem na frente em questão de farm com o segundo herói. O Mountain King ainda não pegou nem o level 2. E aqui já tá beirando o level 3. Ah lá, meu amigo. Momento complicado pro X-Toy. Essa travada de exército pode cobrar bem caro. Ele tá correndo atrás. O Sora acha uma eliminação. Pode achar mais uma. Mais uma. Joga Slow pra salvar o garoto. Será que o Farsi vai eliminar? Elimina por ali. E... Tomou o kill pra cima dos Fultzmans. Pega o level 3. Sora tá numa excelente vantagem. Puxa. Puxa a Shockwave. Puxa a Shockwave por aqui. Não tem nenhum Spellbreaker pra dar dor de cabeça pra ele. Será que o Sora vai querer comprar a briga aqui agora? Vai querer comprar a briga aqui agora? Ele tem bastante dano em área. Já cerca. Cercou por aqui o Mountain King. O Mountain King está com a vida em risco. E vai tomar o Shockwave de a finalização. E vem com muitas eliminações agora o jogador Org que distribui Kamehameha pra tudo quanto é lado. O jogo do humano agora está em muito risco. Sem poder puxar a unidade. Com heróis fidadassos do outro lado. Com expansão aberta para o Orc. O jogo tá muito bom, véi. Muito bom pro Orc. Acha o Mountain King. Ele vai forçar o Surround de volta? Vai forçar mais um Surround? Mais um Surround pro Mountain King? O baixinho vai morrer mais uma vez? Morreu mais uma vez. O baixinho cai. E agora X-Toy com seu 30 de supply vai ter que defender tudo que ele tem. É uma Militia? Tá difícil. O Mountain King está morto, está no chão. Taurin ainda tem muita mana. Pode distribuir muitos Shockwave. Mais um Surround agora pra cima do Orc Mago. O Orc Mago vai ter que forçar o teleporte. Vai ter que forçar o teleporte. O Sora tá conseguindo. Conseguindo virar aquela situação difícil que ele estava sentindo no primeiro mapa. Deu a volta por cima. E não é à toa que é um dos melhores. O talento do Warcrash 3 brasileiro se garante na final. Sai do 1x0 pro 2x1. Jogaço pelo Sora, velho. Jogaço, 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 jogaço demais. Pato e Sora na final da Winner de amanhã. Melhor de 3. Já temos aqui concluído. Amanhã vai ter Mad, Militia e Pudim Sensual. Mais tarde eu marco vocês no Discord falando qual vai ser o horário mais ou menos da partida de vocês. E pra finalizar o dia de hoje teremos Jota, Rodrigues e Paralax. Tá bom? Amanhã o bicho vai começar a pegar aqui, hein? Bora. Bora pra última partida de hoje. Jota, Rodrigues e Paralax.